Palma, palma, palma Palma, palma, palma É peixe lá e gente da maré Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Vem com a gente, vem remando no barquinho Entre nessa festa e vem pular, elefantinho Vem com a gente, vem remando no barquinho Entre nessa festa e vem pular, elefantinho Elefantinho bonitinho, elefantinho não Pode elefantinho é o que é A CIDADE NO BRASIL